Olá, esperando a Grazi entrar. E aí, pessoal? Tô aceitando aqui a Grazi. Calma, acho que foi. Conectando. E aí, Grazi? Oi, Ju. Tudo bem? Tudo ótimo. Ó, a gente tá dois minutos, quase um minuto mais cedo, né? Porque eu gosto de testar essas coisas antes. Então, vamos esperar o povo entrar, sete horas e a gente começa. Tá bonita, Grazi. Gostei da maquiagem. Gostei. Tá linda. Muito obrigada. É, nesses tempos, né? Que esse é o tipo de comunicação que a gente tem. A maquiagem pra isso é a única coisa que a gente coloca. Boa. É, tá ótimo. Ó, falta um minuto. Gente, ó, meu gato, ele vai ficar subindo e descendo nesse negócio. Eu já tentei falar pra ele não ficar andando aqui, mas ele anda. Não tem como controlar isso. Olá, tudo bem, gente? Vem chegando pra nossa live sobre a amamentação. Um tema super importante aí que a gente espera sanar todas as dúvidas de vocês. É, falta um minuto. Ou um minuto que não passa, né? Oi, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a amamentação pro povo que tá entrando agora. Num estilo mitos e verdades, né? Mas eu acho que a gente vai acabar falando, esclarecendo algumas dúvidas. Então vai sair um pouco dessa linha, mas vai ficar por aí. Esperando. Sete horas a gente começa. Deu sete horas. Bom, pessoal. Eu vou apresentando por enquanto. E aí, vocês que estão entrando, eu vou... É o meu jeito. Eu vou repetindo aqui pra vocês todos ficarem à par da situação, ao da live que a gente tá fazendo. Meu nome é Júlia. Eu estou com a nossa especialista no assunto sobre a amamentação. Quando vem esse assunto de amamentação, eu não consigo pensar em outra pessoa que não a Grazi. A Grazi trabalha lá na Perinatal e ela é especialista em amamentação. E ela ajuda aí pelo Brasil todo milhares de mulheres e famílias que têm dúvidas. E estão naquele processo de ainda adaptação na amamentação. Que a gente sabe que não é uma coisa simples, né? Não é que nem a gente vê nas revistas, aquela coisa maravilhosa. É. Mas até chegar a esse ponto, né, Grazi? Tem muita coisa que... Muita água passa por debaixo dessa ponte. Então, a gente tá aqui pra esclarecer algumas dúvidas pra vocês. Mas, obviamente, a gente vai seguir um roteiro de mitos e verdades. Então, Grazi, eu queria que, primeiro de tudo, você se apresentasse. Eu te apresentei um pouquinho, mas fala mais de você, né? E aí a gente pode começar. Claro. Sou Graziella, sou enfermeira e sou mãe do Vinícius. Meu filhote tem 10 anos. Puleça pra caramba. Passei pela leitamento materno também. Foi difícil comigo também. Na nossa cabeça, às vezes, passa um monte de coisa difícil. Passa coisa que a gente não vai conseguir. A gente acha que vai dar errado. Enfim, errei também muito. Aprendi muito com a minha experiência. Mas, ao longo desses anos todos que eu já tenho contato com esse assunto, que são mais ou menos 18 anos, né? 18 anos. Eu fui aprendendo. Nossa. E cada mamãe que eu atendo é um aprendizado pra mim, né? Eu costumo dizer que cada pessoa é única e cada pessoa única tem dois peitos, né? E cada um funciona de uma maneira diferente. Não tem como a gente dizer que é igual de uma mulher pra outra. Não tem jeito. Tá? É um prazer estar aqui. Eu espero poder ajudar vocês. Que bom, Grazi. Bom, gente, só pra vocês saberem. Esses mitos de verdades, a gente foi compilando ao longo da semana aí. Se vocês perceberam, a gente brincou um pouco com vocês pra vocês dividirem seus mitos e verdades que vocês mais escutam. E a gente conseguiu anotar algumas. E a gente também complementou com algumas nossas. Então, vamos lá. Grazi, a primeira. Aí você fala se é mito ou verdade, tá? Porque vou formular a frase. Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mamãe irá produzir. É verdade. A produção de leite, ela tá relacionada ao gasto. E funciona assim. E olha a nossa dispensa. A gente não vai no mercado quando a dispensa fica vazia. Mesma coisa funciona no nosso corpo. Então, quanto mais o neném mamar, quanto mais leite eu gastar, mais o meu organismo vai entender que tem que produzir. Normalmente, quando eu falo disso, eu digo assim. Qual é a matéria-prima do leite materno? A matéria-prima do leite materno é sangue. Muito bem. Falta sangue no nosso corpo? Não. Então, por que tem mulher que, às vezes, não tem leite ou diminui a produção de leite? Porque o gasto dela não tá adequado ao volume que ela quer produzir. Então, se eu quero ter uma quantidade de leite alta, eu preciso ter um gasto mais alto. Se eu tenho uma mamãe, por exemplo, que tá com bebê internado na UTI neonatal e que não pode estar em todos os momentos no horário do aleitamento materno. O que ela pode fazer pra poder ter um volume de leite adequado? Ela ordenhar nos momentos em que ela tiver a faixa de bebê. Porque não importa se o gasto vai ser com a mamada, não importa se o gasto vai ser... É o estímulo, né? O importante é estimular. Seja com ordem manual, seja com ordem mecânica ou com a mamada do neném frequente sob livre demanda. Legal. É interessante isso. Porque a gente, né, às vezes, acha assim. Ah, se eu não usar, ainda tem. Mas não. Quanto mais você usar, mais você produz. E eu sei que a gente tem uma pergunta a ver com isso, então eu não vou dar um spoiler. Mas é interessante que, assim, muita coisa é controlada pela mente, né? Se sua mente não estiver tranquila, nem a produção de leite acontece. Mas a gente vai chegar lá. Fica calmo. Segunda. A criança deve mamar a cada duas ou três horas. Mitou a verdade. Então, isso é um mito, Ju. A criança tem que mamar sob livre demanda. Existe um conceito que as pessoas colocam de... O neném tem que mamar de três em três horas, de duas em duas horas. E, na realidade, tem que mamar sob livre demanda. O que a gente faz no hospital para aquela criança que acabou de nascer, para aquela criança que ainda não tem ritmo de mamada, para aquela mulher que precisa de estímulo, a gente fala para as mamães assim, olha só. Não deixe o seu neném sem mamar mais que três horas. Mas para quê? Para garantir que esse bebê vá para o peito em pelo menos três horas. Mas não significa que se ele chorar em meia hora, se ele chorar em uma hora, se ele chorar em duas horas, que essa criança não possa ir para o peito. É isso que eu ia perguntar. Tem que ir para o peito todas as vezes que ele chorar, se ele quiser mamar. É, porque você falou livre demanda. Mas e aí? Como é que eu sei quando é livre demanda? É quando ele chorar? Tem uma dica que, assim, eu acho muito importante. É o seguinte, leite materno não sai do peito igual a gente sente sair xixi. Leite materno sai do peito igual a gente sente sair o suor, ou seja, a gente não sente. Então, como é que eu vou saber, já que eu não sinto leite sair do peito, se esse neném realmente está mamando da maneira como deveria, avaliando as fraldas de xixi desse bebê. O seu neném, ele precisa fazer, pelo menos, depois que o leite desce, seis fraldas de xixi em 24 horas. Se um bebê faz de seis a dez fraldas de xixi em 24 horas, significa que ele está ingerindo o volume de leite satisfatório. Independente se ele está mamando de meia em meia hora, de uma em uma hora, de duas em duas horas, de três em três horas, e de acordo com a necessidade do bebê. Com o passar do tempo, ele tem que fazer o ritmo. Por isso que eu ensino o quê? Foi para casa, quando a gente foi para a casa da maternidade, mais ou menos com dois dias de pós-parto, a gente está meia louca, não consegue lembrar direito das coisas. Então, o que eu faço? Bota um caderninho do lado do trocador e anota. Todas as vezes que for amamentar, checa a fralda, tem xixi e anota. Porque aí, ao final de 24 horas, você consegue contar. Então, é muito importante isso. Avaliar as fraldinhas de xixi para ter certeza que está ingerindo adequadamente. Adorei essa dica, ouviu, mamães? A gente não sente o leite sair do peito como a gente sente... O que você falou? O xixi, né? Quando a gente faz xixi, a gente não sente. A gente sente... A experiência do leite saindo do seu peito é a mesma do suor. Ou seja, você não sente. Então, a forma de você avaliar se o seu bebê está mamando ok é checar a fralda que deveria ser... Pelo menos 6 fraldas em 24 horas. Tá. Ótimo. Tá anotado isso. Muito boa essa dica. Outra dúvida. Outro mito e verdade. É preciso revezar os dois seios para amamentar. Como é que fica isso? Então, isso é um mito. Na realidade, o bebê pode completar uma mamada num único seio. Só que é o que eu costumo dizer. Lembra que eu falei que cada pessoa é única? Sim. E cada pessoa única tem duas mamas que são únicas, que funcionam de maneiras diferentes. Então, o que acontece? Você vai dar mamar num peito. A mulher pode ter diferença de glândula mamária de uma mama para outra. Então, pode ser que ela fique saciada numa mama. O neném fique saciado numa mama com pouco tempo de mamada, porque essa mulher produz muito leite. O outro peito está cheio, está incomodando, está duro. O que ela tem que fazer? Massagear e tirar um pouquinho o excesso. Não pode deixar esse leite acumular. Ah, Grazi, mas eu prefiro dar o outro peito para o neném poder me aliviar a mama, porque eu não gosto de ordenhar. Eu posso fazer isso? Pode. Deu mamar num peito, o neném deixou a mama bem molinha, você botou no outro para o neném poder te aliviar. Na mamada seguinte, você começa pelo último que você deu. Mas qual é a grande questão? O leite interno, ele muda de composição durante a mamada do neném. Então, quando a mulher começa a mamar, quando o bebê começa a mamar, desculpa, o organismo, ele libera um tipo de leite, depois que o leite vem, com uma quantidade de água, proteína e anticorpo muito grande, uma quantidade de gordura pequena. Com o passar do tempo, essa quantidade de gordura vai aumentando, até dilatar o estômago do neném e dar a sensação de saciedade. Então, se você está muito precoce, o peito, deu num peito, dois, três minutos, passou para o outro, o neném não consegue chegar nessa gordura. Olha, legal essa dica também. Não ganha peso adequadamente. E a chance dele querer mamar num intervalo muito curto é grande. Mas, a gente tem que avaliar muito cada mulher. Eu posso ter uma mulher que tem prótese mamária e que necessariamente precise oferecer as duas mamas. Eu posso ter uma mulher que tenha redução mamária. Então, depende muito de cada mulher. Cada uma tem que ser avaliada. A necessidade de cada bebê tem que ser avaliado de maneira bem diferente, de maneira única. A gente não pode botar todo mundo e dizer que todo mundo tem que fazer igual, porque não é assim. Eu posso ter uma criança que mame cinco minutos numa mama e que a mulher produza uma quantidade na hora da mamada e que o bebê fique satisfeito e na outra mama ela não precise fazer nada. Como eu posso ter uma mãe com uma mama muito densa, com muita glândula mamária, o neném mama num peito, o outro fica muito cheio, ela precisa ordenhar. Como eu posso ter uma mulher que precise oferecer as duas mamas para o neném saciar? E isso é de cada um. E como é que eu sei que o bebê já está saciado? Ele larga a mama? O neném que é saciado adequadamente, está fazendo bastante xixi na hora da mamada, ele fica todo mole. Fica com o queixo trêmulo, fica com a língua trêmula, fica com o corpo todo molinho e solta o peito. Tem neném às vezes que escorre leite pelo cantinho. É a coisa mais fofa, eu adoro. Mas é mais ou menos dessa forma. Uma criança que você dormiu no peito, aconchegou, porque o bebê também aconchega, ele não entende que peito é para se alimentar. Para ele, faz parte do corpo dele no início. Então, encostou aqui, ele vai se aconchegar, que é normal. Ele dormisse. O neném tem peito de chupeta, porque quem vem primeiro é o peito, quem nasceu primeiro foi o peito, a chupeta nasceu depois. Então, a chupeta emita o peito. O neném aconchega na mama, isso é normal. Então, se o neném dormiu no peito, você pegou, botou para arrotar e a criança ficou bicando aqui ainda, é porque ela ainda está com fome, e ela tem que voltar para o peito. Agora, o próximo mito, ou verdade, é uma que já fizeram diversas vezes para a gente e a gente cansa de explicar, mas é mais ou menos na linha que você falou que cada mulher é diferente. Existe leite fraco? Existe mãe com leite fraco? É mito. Não existe mãe com leite fraco. Existe mulher com sangue fraco? Não tem, né? Então, não existe leite fraco. Existe diferença de nutrientes de acordo com a forma com que a mulher se alimenta. Por isso que é importante cada mulher se alimentar da melhor maneira possível. É importante a gente se atentar para isso. Comer alimentos saudáveis, né? Evitar. Agora, lógico, eu sou uma pessoa, por exemplo, que adoro comer. Gosto de comer. Besteira. Não como toda hora, mas gosto. Então, tem uma pergunta. Anota essa pergunta, Ju. Não, eu vou te perguntar. Já peguei. Já pesquei. Então, me perdi. Qual era a pergunta minha? Você estava falando sobre a alimentação, que é super importante. Você gosta de comer doce? Exato. Não tem leite fraco ou não. Não tem leite fraco, mas o leite ele muda de composição, de cheiro e de cor de acordo com a alimentação de cada mulher. Pode ser, por exemplo, que eu tenha comido um peixe e o meu leite vai ter um gostinho diferente. Pode ser que eu tenha comido um... Né? Uma... Uma bacachinha. Uma bacacha ácida. Vai ter um cheirinho ou um gostinho diferente. Então, isso é... Interfere diretamente. Interfere diretamente no leite, mas não na qualidade, e não na capacidade de alimentar e de fazer o bebê crescer. Isso não. Toda mulher é capaz de produzir um leite materno de alta qualidade para fazer o neném crescer bem e, inclusive, tá? Amamentar faz com que todas as crianças tenham um começo igual e digno. Então, vale muito a pena. Exatamente. Pegando aqui a pergunta da Dani que nos fez, seios grandes, quer dizer que a mulher tem mais produção de leite? Ela consegue produzir mais leite? Não, isso é um mito, Dani. Olha só. Você pode ter um seio muito grande e um seio com pouca glândula mamária como você pode ter um seio pequeno, duro, denso, com muita glândula mamária. Normalmente, quando eu... Agora, pode ter uma mulher com um seio grande e com muita glândula mamária também, tá? Não significa que seio muito volumoso seja só gordura, tá? Então, o que que a gente... O que que normalmente a gente faz? A gente olha pra mulher, examina a mama e no examinar da mama, a gente já... Ó, prepara a pojadura. Aquelas mulheres que têm a mama muito dura, muito densa, porque tem muita glândula mamária. Prepara a pojadura. Porque quando o leite descer, a tendência desse peito é ficar duro. E aí, a gente vai precisar... Também. O maior. A pojadura, gente, é a descida do leite. É o momento em que a mulher troca do colostro pro leite. Isso, em geral, acontece de três a cinco dias de pós-parto, tá? Normalmente, vocês já estão em casa, não estão mais na maternidade. Então, o que que acontece na pojadura? A mulher, ela vai produzir... Ela troca... O colostro, ele tem uma característica tipo aguinha de coco, tá? Então, ela muda... O leite muda, ele entra num leite que a gente chama de leite de transição. Então, tem uma característica mais amarelada. Ele parece tipo um leite condensado um pouco mais amarelo, tá? Ele é bem grosso. E quando acontece isso no organismo, as tuas mamas, elas produzem um volume de leite maior do que o neném precisa no início. E o organismo da mulher, ela leva em média de quatro a cinco dias pra se adaptar à demanda do neném, tá? Então, vai ficar duro, vai ficar quente, vai ficar cheio. E aí, a gente tem que tomar uns cuidados pra que esse peito não impede e pra que não aconteça nenhum outro tipo de problema. Qual o cuidado? Massagear e tirar o excesso de leite e amamentar sobre livre demanda. Só. Não vai usar compressa morna, não vai tomar banho quente, não vai fazer absolutamente nada disso. Por quê? Lembra que eu falei que a matéria-prima do leite materno é o sangue? Se eu já tô produzindo leite em excesso, significa que eu tô com um volume de sangue na minha mama alto, tá? Pra trazer nutriente, pra trazer hormônio pra produção de leite. Se eu botar o calor aqui, eu faço com que o vaso sanguíneo dilate e venha um volume de sangue ainda mais alto. E a produção de leite que já tá alta aumenta mais ainda. E por que eu não posso botar gelo? Porque o gelo na mama, tá? O leite materno acumulado na mama, ele vira uma gelatina. Então, quando eu coloco gelo, eu passo essa gelatina de leite e fica mais durinha ainda. E o gelo, mais que 10 minutos, faz a vasodilatação reflexa, que é o efeito da compressa de água morna. Então, como trata? Massageando e tirando o excesso. Legal. Ju, você me fala perguntas que eu não tô acompanhando. Não, sim. Pode deixar comigo as perguntas. Já tô com elas na cabeça aqui. Mas, assim, acho que elas têm muito a ver com mais ou menos nossos mitos e verdades. Depois a gente pode voltar neles. Que tem umas boas aí. E eu lembro das suas dicas que você já me deu no passado. Então, eu vou aqui fazer um mashup aqui. Vamos lá. Mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? Muito. Interferem muito. É igual a gente. Quando a gente sabe uma coisa mais fácil de fazer, a tua tendência é fazer a fácil ou a difícil. A nossa tendência é fazer sempre a mais fácil. Para o bebê poder mamar, principalmente nos mamilos mais curtos, planos ou invertidos, ele precisa abrir bem a boca, tá? E massagear com a língua a porção final da areola. Eu trouxe aqui um. Você vai fazer? Ah, tá. Eu ia precisar. Você ia fazer no seu modelo. Não. A gente... A graça, quando ela faz os cursos lá da pele natal, ela fala assim, ó, essa é a parte que ninguém pode tirar foto, tá? Porque eu vou fingir aqui. É muito engraçado. Apesar do que você ia fazer agora. Não. Acho que eu não vou precisar dessa vez. Então, o que que acontece? O bebê, ele precisa abrir bem a boca, tá? O mamilo tem que encostar no céu da boca e o neném... Finge que meu dedão é a língua. O neném, ele precisa fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Entendi. Quando a gente oferece a chupeta para o neném, a gente ensina o bebê a fazer isso aqui, ó. Só com a boca bem pequenininha. E a tendência é ele repetir isso no peito, porque o neném fica muito mais tempo com a chupeta ou com a mamadeira do que no seio. Então, é importante a gente tentar não oferecer nenhum tipo de bico para o bebê, porque vai prejudicar. Ele vai fazer um movimento correto e vai prejudicar a mamada. Isso é verdade, sim. Agora, outra também que a gente sempre recebe. Existem alimentos... E isso aqui eu já estou pegando uma pergunta lá de cima e misturando no nosso mitos e verdades. Existe algum alimento que faça a gente produzir mais leite? Por exemplo, tem um mito aí de que cerveja preta e canjica aumentam a produção de leite. Verdade ou mentira? Quem fala? Isso não é mito. Não tem evidência científica que comprove a eficácia desses alimentos no aumento da produção de leite. Só que tem... Eu gosto muito de colocar isso porque... Você falou, Ju, que a nossa cabeça comanda algumas coisas. Eu digo para você, comanda tudo. O nosso pensamento comanda tudo. Então, se eu comer um copo de canjica que eu acreditar que eu vou produzir leite, eu vou produzir mais não pelo efeito da canjica. Só cuidado com cerveja preta ou bebida alcoólica porque o álcool passa para o leite materno. Então, você acaba prejudicando o bebê e isso não é bacana. Mas não tem evidência científica nenhuma de que esses alimentos aumentem a produção de leite. O que faz você ter muito leite é você ter a cabeça boa e gastar bastante leite, dando mamar ou ordenhando. Então, não tem nenhum alimento. Não, não tem nenhum alimento. Agora, lógico. Estou nervosa, estou estressada. Para produzir leite, quero comer um bombom. Eu posso? Pode. Tá? Pode. Eu libero. Teve uma paciente minha uma vez... Eu libero. Eu nunca vou esquecer disso, gente. Ela estava tão nervosa, nervosa, nervosa porque ela queria comer um hambúrguer. E a família estava dizendo ela de comer um hambúrguer. E ela não conseguia produzir leite. Não ejetava leite porque ela estava nervosa. Falei assim, vamos fazer o seguinte. Você vai lá fora. A gente vai pegar o telefone. Vamos pedir o hambúrguer para entregar aqui. E vai dizer que... Você vai dizer que sou eu que estou mandando que é terapêutico. Mas ela comeu aquele hambúrguer com tanta vontade. Pronto. Passou o estresse e ela... Conseguiu produzir leite. Conseguiu produzir leite. Às vezes a gente faz essas coisas, entendeu? Mas é terapêutico, gente. Não é para ninguém sair comendo hambúrguer para ter muito leite. Não é isso. O alimento não está necessariamente ligado à produção de leite. E sim o que está aqui dentro. Acabei. Com certeza. As formas... Ah, só uma coisa. Eu vi que tinha uma pergunta aqui. Uma vez que a amamentação esteja estabelecida. Então, eu imagino que aí depois dos... Quanto tempo o bebê deveria mamar? Eu digo tempo de meses. Duração de mamar a tempo de meses. Pelo Ministério da Saúde, o bebê tem que fazer aleitamento materno exclusivo. Ou seja, se alimentar só de leite materno. Sem água, sem chozinho, papinho, outro tipo de alimento. Até seis meses de vida. E como alimentação complementar até os dois anos ou mais. Mas eu costumo dizer assim. O tempo de cada mulher é o tempo de cada mulher. É válido. A Grazi... Às vezes eu pergunto para algumas pacientes assim. Você deu mamar? Ah, não. Só amamentei dois meses. Caramba, que bom. Você deu mamar dois meses. Então, todo esforço é válido. É válido. Por quê? A amamentação é doação. E ninguém tem que se sentir melhor ou pior do que ninguém por causa disso. A gente observa que está nesse meio de obstetrícia já há muito tempo. Que a sensação que eu tenho de algumas mulheres é que é como se fosse uma competição, sabe? Cada uma vai subindo no pódio, degrau. Tipo, você está grávida. Vai ser normal ou vai ser cesárea? Já começa. Aí, se for normal, sobe um degrau. Teve neném? Está dando mamar? Mais um degrau. Quanto tempo? Exclusivo? Mais um degrau. Até seis meses? Mais um... Até dois... Ai, pô, não. Cheguei sua mãe máster da face da terra. E não é desse jeito. Não existe isso. Eu já tive uma paciente que falou pra mim, Ju, assim, Grazi, não consigo dar mamar exclusivo. Não dá. Está fora de mim isso. Eu não consigo. Está além das minhas forças. Aí eu virei e falei assim, ok, o que você consegue fazer? Ah, eu consigo dar mamar quatro vezes no dia. Beleza. Vamos dar as melhores quatro vezes que você conseguir? Vamos. Porque aí eu valorizei aquele esforço dela. Porque cada mulher é de um jeito. E a gente não pode julgar, tá? Exatamente. Mas pegando a pergunta da pessoa, que agora, desculpa, gente, eu não li o nome. Depois dessa amamentação estabelecida, ou seja, eu acho que passou três meses, a chupeta ainda interfere? Vamos pegar na sucção? Interfere. Interfere. Vou dizer pra você assim, Grazi, existem crianças que conseguem mamar mamadeira e seio materno sem ter problema nenhum? Existem. Não vou mentir pra vocês, existem. Existem crianças que mamam no peito e usam a chupeta? Sim, existem. Mas são raras. Na maioria das vezes, a introdução de chupetas e mamadeiras muito precoce e até depois contribuem pro desmame. Então a gente tem que pensar muito bem. Agora, também é verdade. Tem crianças que mamam só peito e tem dificuldade de mamar mamadeira? Tem. Tem, né? Porque é outro tipo de sucção ainda, né? É outro tipo. Aí a gente tem que usar outros artifícios. Colherzinha, né? Vai usando outro tipo de instrumento pra poder alimentar a criança, por exemplo, na ausência da mãe. E eu vou aqui saindo dos nossos mitos e verdade. É que você vê que a gente costura. A gente vai e volta. Mas é assim mesmo. Eu vi lá uma pessoa também lá em cima falando... Existe alguma forma que eu posso preparar o meu seio para a amamentação? E eu lembro que a gente já discutiu isso diversas vezes. Lá no passado, eu tenho cinco anos isso. Que eu e Grazi, gente, a gente sempre faz essas brincadeiras eu e ela, né? Então a gente é muito afinada entre eu e ela. Sobre esse assunto, então, melhor ainda. Mas eu lembro que você me falou... A gente tinha dúvida, assim, pegar sol no peito. Não tem alguns mitos, assim, de que esfregar com bruxa? É. Na verdade, é mito mesmo. A gente não tem que fazer nenhum tipo de preparo, né? Tem alguns estudos que falam até que você pega sol durante a gestação, ajuda em relação à vitamina D ou coisas assim. Em volta... Vocês devem ter percebido que a areola de vocês deve ter ficado um pouco mais escura. Em volta do mamilo cresceram uns carocinhos, tá? Que a gente chama de tubérculo de montigômero. Eles produzem uma cera pra hidratar a pele pro aleitamento materno. E quando você deixa sua mama exposta duas ou três horas no dia, ainda grávida. Então, eu cheguei em casa, vou deixar o peito aberto um pouquinho. Você ajuda esses tubérculos de montigômero a preparar a pele do mamilo e da areola pro aleitamento materno. O que a gente tem que ter na cabeça é que esfregar a mama com bruxa, usar qualquer tipo de pomada, né? Pra achar que tem que deixar a pele curtida, igual a sola do pé. Pra não sentir a mama... Isso tá errado. Tá? Tá errado. Além de doloroso, né? É muito doloroso. Uma vez, eu atendi uma mãe gestante, tá? Com rachadura na mama. Aí, ué, você tá grávida? Tá com rachadura? O que que houve? Ela, não, eu escolhi a minha mama com creme de caroço de uva. Então, tem gente que faz mesmo essas coisas porque acredita nisso. Quando, na realidade, não é isso. Se o neném mamar adequadamente desde a primeira pega, o peito não vai machucar. E, gente, eu vou falar pra vocês. É difícil, tá? Não é fácil, não. Eu só fui sentir isso há 10 anos atrás, quando eu fui botar o meu filho pra mamar. Porque uma coisa é você, enquanto profissional de saúde, se posicionar aqui em pé, ó. E olhar exatamente no ângulo que você precisa. Outra coisa é você dar mamar e olhar assim. Você só enxerga a testa da criança. Tá? Então, é muito difícil mesmo. Então, o que que a gente tem que fazer? É aprender. Eu chorava horrores porque eu falava, caraca, eu ensino todo mundo e eu não consigo fazer esse negócio. No meu caso, eu levei uma semana pra acertar a mamada do Vinícius. Então, eu digo pra vocês assim, experiência própria. É difícil, mas não é impossível, tá? Se a gente, se vocês entenderem a pega adequada. Se a gente colocar um neném pra mamar desde o início, certinho, o peito não vai machucar. Mas tem caso que machuca? Tem. Tem muito caso que machuca. Agora, não pode deixar ficar uma lesão enorme ao ponto de ter que parar de dar mamar pra poder cicatrizar a lesão, como acontece em alguns casos. Eu lembro, falando desses tubérculos de Montgomery, que depois que eu soube desse nome, eu só falo isso. Eu tento encaixar qualquer frase com isso aí, que é chique demais. Eu lembro que você falou que... Bico rachado, né? Muitas grávidas... Muitas grávidas, não. Muitas mães têm isso por causa da amamentação. Eu lembro que tem umas pomadas de lanolina, não sei o quê. Como é que você se sente com isso? Precisa desses aditivos? A questão é, eu posso cicatrizar a mama sem precisar usar nenhum artifício? Posso. Com o quê? Com leite materno. O próprio leite materno em cima de uma milha na arelo e corrigindo a pega, ele já é um cicatrizante natural. Tem hoje o artifício do uso do laser, né? De baixa intensidade. Ele tem um resultado muito rápido? Tem sim. Em 24 horas. Mas se eu tiver a correção da pega associada. Agora, eu posso usar a pomada de lanolina no momento de uma lesão? Posso. O único cuidado que eu tenho que ter é que a pomada de lanolina, ela é extremamente grossa, tá? Então, o hábito das pessoas é de pegar uma quantidade equivalente ao que a gente bota na pasta de dente. Aí, coloca no bico. Quando você coloca no bico, você obstrui os ductos de saída do leite. Isso. E aí, a gente acaba criando uma obstrução de ducto. Aí, cria uma área empedrada na mama, que pode virar uma machite, um abscesso. Então, pra passar essas pomadas com segurança, se tiver lesão, se vocês optarem por usar isso, tá? Tem que pegar o equivalente ao grão de arroz cru no dedo. Dissolver até virar um brilho. O cheirinho que sobrar em cada dedo é o que vai pra cima de cada mamilo. É assim que a gente faz. Interessante essa dica. Importante. Porque, realmente, a gente sai passando tudo, qualquer coisa, de qualquer quantidade. A gente não sabe o que é pouco pra você, o que é pouco pra mim. É diferente mesmo, né? Voltando aqui pro mitos e verdade. Mais ou menos do que a gente vem falando aí essa live inteira. Estresse e ansiedade prejudicam a produção de leite. É verdade. Prejudicam em muito a produção de leite. Porque a produção de leite funciona assim, gente. O NEL é em mama, tá? Eu tenho estímulo nervoso na hipófise e na produção de prolactina e ocitocina. A prolactina, que é um hormônio, vem pra mama dentro do alvéolo mamário e transforma o sangue em leite. A ocitocina, ela é outro hormônio que também é produzido pela hipófise e circula na nossa corrente sanguínea. Ao mesmo tempo que ela é responsável pela ejeção do leite, ela também é responsável pela contração uterina. Por isso que é importante as puérperas, as mamães que acabaram de ter bebê, amamentarem o mais precoce possível para que a gente tenha contração uterina e que evite ter hemorragia no pós-parto. Mas, voltando lá na produção de leite, a prolactina é responsável por ejetar o leite que a ocitocina é responsável por ejetar o leite que a prolactina produziu. Só que a ocitocina, ela é inversamente proporcional ao nível de adrenalina no corpo. A adrenalina é um hormônio quando a gente tá estressada, nervosa, irritada. E aí, o que que acontece? Se eu tiver com a minha adrenalina muito alta, a ocitocina tá baixa. Por isso que eu preciso me manter tranquila pra minha adrenalina ficar baixa e a vitocina conseguir atuar. Então, a gente fala pra mulher assim, ah, você tem que ficar calma, você tem que ficar calma. Falar pra mulher que você tem que ficar calma, ela já tá nervosa. Então, o que a gente vai fazer? O fica calma pra mim, eu já tô nervosa já. Fica calma por quê? Qual é o motivo que tem pra ficar calma? Por que que eu não posso ficar nervosa? Fica nervosa, não dá. Porque tem algum problema apodestendo? Exatamente, é assim. Mulher funciona assim. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar procurar ter uma rede de apoio. A gente tem que... O que que é rede de apoio? São todas as pessoas que estão à nossa volta e que vão nos ajudar em todos os momentos. Cara, o ato de amamentar, ele é exclusivo da mulher por causa do peito. Mas todo o resto que tem que fazer com o neném e com a casa, todas as outras pessoas podem fazer. Cara, que coisa boa tu chegar em casa, tá com o bebê, chegar alguém pra fazer. Essa é a tua comida. Chegar outra pessoa, pegar lá e trocar a fralda. Chegar outra pessoa, botar pra rotar pra você poder dormir um pouco. Gente, a exaustão é terrível. Vou contar pra vocês um segredo, tá? Segredo, não contem pra ninguém. Eu deixei meu filho cair no chão com 15 dias. Tá dando mamar. Eu entrei em exaustão. Tá vivo, tá gente? 10 anos. Então, eu entrei em exaustão. Sem sequela. Sem sequela. Caiu no chão, fez um galo enorme na cabeça porque eu soltei o braço de exaustão e eu dormi dando mamar. Então, uma das experiências que eu levei da maternidade foi o seguinte. Eu, por trabalhar em maternidade, né? Por trabalhar com aleitamento materno, por ter formação em obstetrícia, eu queria ser a melhor mãe do mundo. Só que eu falo pra vocês assim, gente, a gente já é a melhor mãe do mundo para o nosso filho. Porque eles vêm com os ingredientes pra fazer com que a gente seja, com que nós sejamos pessoas melhores, tá? E nós temos... O bebê precisa pra que ele seja uma pessoa do bem. Então, a gente não precisa competir. Não é competição, tá? O que eu faço com o meu filho pode ser que uma outra mãe faça diferente e que tenha um resultado ótimo. As duas coisas. Com certeza. Por isso que a gente tem que ficar tranquila e ter sempre rede de apoio pra oxitocina. Pra adrenalina tá baixinha, a oxitocina tá bombando lá em cima. Eu lembro que isso foi uma coisa. Quando a gente fez um curso para os pais, né? Lá na Pére Natal. Para o masculino, o homem, os pais. A gente falou muito disso sobre a ajuda que eles podem dar. Porque a amamentação, a gente acaba terceirizando pra mulher. Acha que é só a mulher que faz. E não é. Todo mundo. A sogra. A mãe. O irmão. Qualquer pessoa que esteja no núcleo familiar. Eles podem ter uma influência em cima dessa amamentação. Então, realmente. A rede de apoio é fundamental pra cada gestante. O apoio, né? E o incentivo também, né? Porque o que a gente mais ouve assim... Ah, larga isso. Ah, não. Não tá dando. Então vai. Esquece. Não. Na minha época não era assim, não. Então, assim. Insiste. Porque é uma coisa deliciosa que eu acho que vale a insistência, né? A outra... Outro mito e verdade que veio aqui com uma pergunta acima. Então, a gente já vai amarrando com aqui. O tipo de parto interfere com a amamentação? Não é mito. Não interfere de forma alguma. Tanto as mulheres que têm bebê de parto normal, quanto as mulheres que têm bebê de parto cesariano, elas conseguem amamentar. Eu, por exemplo, tive meu neném de parto cesariano. Não tenho problema nenhum com isso. E vou falar pra vocês assim. Eu sou uma pessoa que eu escolhi o parto cesariano. Tá? Porque eu... Eu não... Eu não queria nem vivenciar ou entrar em trabalho de parto. É uma particularidade minha. Então, eu tava tão certa que era aquilo que eu queria, que eu tive cesariana... Sei lá. 9, 14 da manhã. Eu ainda lembro. Depois de 10 anos. E de noite, 8 horas já tava em pé lavando meu pé. Entendeu? Então, eu não sentia dor. Aquilo, pra mim, era bacana. Lógico. Foi uma escolha minha. Da mesma forma que a mulher que escolhe passar pelo processo de parto, trabalho de parto, que vai ter o parto normal, que vai ter toda ajuda, né? Ela vai amamentar da mesma maneira como a mulher que teve o parto cesariano. Existe... O que a gente pode observar de diferente é que, por exemplo, uma mulher que vai ter neném, entrou em trabalho de parto, uma mulher que vai ter neném pela primeira vez, às vezes, ela fica de 10 a 12 horas no processo de trabalho de parto. O organismo dela tá recebendo a citocina essas horas todas. Então, às vezes, sai colostro com muito mais facilidade antes do neném mamar do que a mulher de cesariana. Quando o meu filho veio mamar a primeira vez, que eu tava deitada, né? A gente não podia levantar. E que eu olhei... Eu... Eu... Não acredito que eu fiz essa pergunta, mas eu fiz. Eu olhei pra técnica de enfermagem e falei assim... Ele vai mamar o quê aqui? Não tá saindo nada. Eu não tinha visto sair uma única gota de colostro do meu peito durante a estação inteira. Logo eu, né? Logo eu. A técnica ficou olhando pra mim com aquela cara arregalada, assim. Falei... Não estou falando isso. E aí, o meu filho mamou, saiu o colostro e eu dei mamar pra ele, né? Bastante tempo. Dei mamar exclusivo pra ele por cinco meses, porque eu voltei a trabalhar. Depois, eu amamentei por até oito meses. Ele não quis mamar mais depois de oito meses. Eu botava ele no peito, ele assoprava. Não queria. Chegou na fase oral dele. Parou. Ok. Isso foi tranquilo pra mim também. Se ele quisesse mamar mais, amamentaria ele mais com certeza. Mas ele desistiu. Beleza. Então, eu fiz... Eu tive essa insegurança. Eu fiz essa pergunta. Eu fazia pergunta idiota. Parecia que eu não tinha formação. Não sabia daquilo. Entendeu? Eu falava assim... Caraca, como assim eu estou perguntando isso? Né? Eu me sentia uma boba. Mas, na realidade, gente, não existe pergunta idiota. Não existe pessoa boba. Não existe absolutamente nada disso. Ali, eu tinha virado pura e simplesmente mãe. Tá? E era... Foi uma... Eu tinha dúvida de tudo. As pessoas olhavam pro mercado. Não tinha dúvida perguntando isso. Eu falei... Eu preciso que alguém me diga. Fala pra mim pra eu acreditar de novo. Era assim. Com certeza. Tem várias perguntas aqui das pessoas. Por exemplo, tem uma pessoa, a Bruna Cardoso, falando... Minha filha já tem dois anos e não consigo tirar ela do peito. Algumas vezes, por minha parte mesmo. Como é que a gente consegue ajudar ela a desmamar? É fácil? É complicado? Cada um é um caso? Como é que é? Então, a gente tem que olhar uma particularidade muito grande. Você reparou que na pergunta, na fala assim... Às vezes é por minha causa mesmo? Né? Porque a gente se acostuma com isso. Porque é prazeroso dar mamá. Tá? E não tem problema nenhum ter prazerinho dar mamá pra uma criança de dois anos. Deixa. Quando você estiver pronta pra isso, você vai fazer. Tá? Não é aquela... Você não precisa ser... Vou contar outro segredo pra vocês, tá, gente? O meu filho saiu da minha cama... Com quanto tempo? Porque depois que eu deixei ele cair no chão, ele passou a dormir na minha cama, né? E aí, saiu da minha cama... Por culpa sua ou por medo dele? Por culpa minha, saiu da minha cama com oito anos. Quando meu filho fez oito anos, aí eu falei assim... É, acho que tá bom, né? Vamos pra caminha agora, filhote? Aí eu comecei a ensinar ele a ir pra cama dele. Mas por quê? Porque é bom dormir com o filho do lado. Então, eu tô dando o meu exemplo pra vocês verem que não tem nada demais nisso. Mas se realmente estiver te incomodando, se a criança não tiver um comportamento adequado na rua, se ela não entender que ela... Porque tem criança que puxa a roupa da mãe, que faz isso. Acontece, tá? E aí, se ela não tiver um comportamento adequado e isso estiver te incomodando, você vai reduzindo e tirando aos poucos, substituindo aos poucos, trocando aos poucos, sem agressão, não precisa de agressão, com muita conversa, tá? E aí você tira. Só não pode fazer... Igual eu não posso falar porque senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Igual a pessoa falou pra mim assim, né? Ah, fez dois anos, vou parar de dar mamar. Ela simplesmente parou de amamentar. O que aconteceu com o peito dela? Empedrou. E aí eu precisei massagear a ordem, a inibir a lactação pra realmente a gente conseguir fazer com que o desmame fosse... Com que o desmame fosse... E sem agredir. O importante de tudo é a gente fazer sem agredir. Tá? Com calma. Fizeram uma pergunta lá em cima assim, como é que é essa massagem? É da aurela pra fora? Como é que é? Então vamos lá, olha só. Falei que eu ia precisar dele? Eu deixei pra ir ver. Não, eu gostei que você tá botando aqui no pescoço. Tá aí pezinho o seu peito. Olha só. O que que acontece? A gente tem nessa faixa aqui da mama, tá? As glândulas mamárias. Parece um monte de cachinho de uva. Imagina um monte de cachinho de uva aqui dentro. Tá? Esses cachinhos de uva, eles têm um monte de tubinho que se unem aqui no mamilo, que é onde o neném precisa mamar. Quando o peito engurgita, quando ele fica duro, né? Cheio de leite, o que que a gente tem que fazer? A gente segura a mama, tá? Mesmo que o peito esteja duro até aqui, a gente começa a massagem daqui. Então você sustenta e faz um movimento circular. Primeiro em volta de todo o bico em cima da areola. Quando eu senti que esse ponto daqui amoleceu, eu troco a mão de posição e ó. Quando eu senti que esse ponto aqui amoleceu, eu troco a mão de posição e troco a mão de pressão. É mão de apoio e mão de pressão. E aí eu vou fazendo primeiro ao redor de todo o mamilo, depois ao redor de toda a areola, depois outros círculos acima, dependendo do tamanho da mama, até eu chegar aqui em cima. Quando eu senti, quando a gente senti que o peito amoleceu, aí é o momento ou de botar o bebezinho pra mamar, ou é o momento de tirar o excesso de leite, tá? Só que é importante. A massagem, ela não tem tempo. Mas a retirada do leite, ela não pode ser superior a 15 minutos em cada peito. Por quê? Tá? Porque lembra que eu falei que quanto mais sai, mais eu vou produzir? Então, se eu fizer uma retirada muito grande, de meia hora, de uma hora na mama, o teu organismo vai responder pra aquele volume de leite que você tirou. Por isso que é importante. O peito tá duro, massageou bem, ele amoleceu. E a gente ordenhou 5 minutos, o peito ficou tranquilo, não tá doendo, a gente para por aí. Agora, se eu massageei bem, ordenhei 15 minutos, tá? E o peito ainda tá bem cheinho, ainda tá me incomodando, espera um tempinho pra fazer outra ordenha, ou então a gente coloca o bebezinho pra mamar. Com o passar do tempo, tá? É que o teu organismo vai entendendo qual é o volume de leite do bebê e para de produzir em excesso e para de esse peito ficar tão empedrado da maneira como fica quando a gente precisa fazer a massagem e a ordem. Eu, mais ou menos, pegando o gancho do que você tá falando, tem uma pergunta aqui falando assim, meu bebê fica mais de uma hora no peito e não fica saciado. O que pode estar acontecendo? Pouca produção de leite? Eu sei que a gente, mais ou menos, respondeu isso lá no início, mas vamos responder pras pessoas agora pra se interarem. Pode estar acontecendo, pode estar produzindo um volume menor do que a necessidade do neném ou ele pode estar mamando de maneira inadequada, tá? O que que é a maneira inadequada? Uma coisa, gente, é o volume de leite que sai quando o neném mama assim, ó. Outra coisa é o volume de leite que sai quando o bebê pega na areola, sai em volume de leite infinitamente maior. Então eu preciso prestar atenção pra saber se o neném tá conseguindo. Júlia, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer aquela coisa feia de novo. Ah, faz, faz, faz. Não é feia não, grata. Então, ela, ela, a gente... Não, é feio. Eu vou explicar uma coisa pra vocês, olha só. Finge que eu sou o bebê. O neném, pra ele poder mamar, ele mexe a mandíbula e a língua. Se eu tiver nessa direção, a parte da areola que vai precisar ser comprimida é essa aqui. O mamilo, ele precisa tocar lá no céu da boca. Normalmente, quando a gente olha de cima pra baixo, a nossa tendência é virar o mamilo pra língua e fazer isso aqui, ó. Sim. Tá? Quando isso acontece, o bebê, ele mama assim, ó. Comprimindo o mamilo. Aí o mamilo sai achatado e não sai o volume de leite adequado. Pra sair um volume de leite bom, tá? Primeiro que você não pode estar com bico de silicone nem com nada disso. Aí você precisa fazer assim, ó. Virar o mamilo pro céu da boca, tá? E encaixar fazendo esse movimento do nariz pra boca, ó. Não vou fazer de novo. Não ficou feio. Para com isso. Gente, ela fica muito insegura quando ela faz essa posição, tá? Mas é super útil isso. E aí, o que que acontece? O bebê, ele precisa... O bebê, ele precisa mensagear essa região. Só que eu tenho que lembrar o seguinte. Se o neném tá mamando lateralizado, né? A mandíbula do neném tá aqui. Então, não vai poder mais ser essa região. Tem que ser essa aqui. Por quê? O mamilo vai pro céu da boca e a língua tem que massagear a areola. Por que que eu tô falando disso quando ela me perguntou a respeito de... Da saciedade. O neném tá mamando na hora, né? Se o neném estiver mamando só no mamilo, o volume de leite que sai é muito pequeno, além de machucar. E você deve sentir dor. E aí, por conta disso, saindo um volume muito pequeno, o bebê, ele não satia e vai ficar mamando uma hora. Agora, tem que ver se você tem redução mamária, se você tem prótese, se você tem alguma coisa que tá te gerando estresse. Porque tudo isso a gente tem que avaliar. Agora, é toda mulher que tem redução mamária que vai produzir pouco leite? Não. É toda mulher que tem prótese mamária que vai produzir pouco leite? Não. Pra responder isso, a gente precisa avaliar. Tá? Mas ficar uma hora, uma hora e meia, acaba que o neném, ele gasta um volume de leite, uma quantidade de energia muito alta e acaba não se saciando e não contribuindo pro ganho de peso. Ele gasta mais energia do que consome. Agora, pode acontecer assim, graças, o meu neném faz 10 xixis no dia, dá um intervalo de mamada bom, mas ele mama uma hora, uma hora e 10 no peito. E tá ganhando peso normalmente. O que pode estar acontecendo com essa criança? Ela pode estar aconchegando no peito. Se isso não for incomodar a mãe, não estiver machucando e fizer bem pro bebê, ok. Entendeu? Agora, se a relação mãe-bebê estiver tranquila, a mãe não tá exausta, tudo bem. Agora, a gente só consegue dar 100% de certeza se a gente examinar. Eu não tenho só por uma informação. A criança fica uma hora no peito. Eu não sei, eu tenho que avaliar o contexto pra eu poder dizer se tá bacana, se não tá bacana, se ganhou peso, se tá mamando direito. São muitos fatores pra serem avaliados. E olha, se eu puder falar uma coisa, a Grazi é sensacional nisso, gente. Assim, de verdade, ela é uma conselheira, ela sabe, é impressionante, assim, conversar com ela, você aprende. A amamentação, ela desmistifica, né? Ela não parece aquela coisa tão, nossa, um bicho de sete cabeças que parece. Então, procurem a Grazi, ela é expert no assunto, de verdade. A última pergunta da amamentação do mitos e verdades. A gente já tá chegando aqui a 7h50, você nem vê o tempo passar, né? Voou. Não. Mas, ó, só pra eu falar que eu acabei esses dez mitos e verdades e depois a gente chega aí nos adendos, nas perguntas. A amamentação é um ótimo anticoncepcional, o que você acha disso? Então, Ju, o que que acontece? A prolactina, que é o hormônio de produção de leite, ele é um inibidor da ovulação. Não é mito nem verdade, tá? A mulher, ela pode não ovular e contribuir como método contraceptivo, ela amamentando sob livre demanda, né? No intervalo regular de duas a três horas, de dia e à noite, aí ela não ovula e não tem chance de engravidar. Verdade. Mas pulou uma mamada? Ou dormiu um intervalo muito grande à noite? Vai, é bem possível de ovular e de engravidar. Então, ele não é um... A amamentação, ela não é segura e eficaz pra se evitar a concepção. Até que a gente vê muita gente engravidando nessa época. Cuidado, hein? A gente vê. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e pensar assim, é uma dica de mulher. Tá amamentando? Tá? Ah, esquece que tá amamentando e procura o teu médico pra você fazer lá direitinho todas as ações pra poder não ter outro bebê, a menos que você queira. A menos que você queira, né? A gente vê aí até casais famosos tendo filho assim, um atrás do outro, que você não sabe nem explicar como é que foi o negócio. Paio e o dia aconteceu, exatamente. Uma última pergunta aqui. Eu vou catando as perguntas, mas a gente já tá chegando mais ou menos no nosso horário. Se não, ele corta a gente mesmo. É antipático esse negócio. Assim, a gente fica no escuro. Mas, ó, gente, tudo que vocês... As perguntas que vocês tiverem, vocês podem fazer lá no perfil da Peri Natal. A gente corre atrás da Grazi, cata ela, ela nos dá as dicas, enfim, e a gente possa... Eu que te conto mais. Isso. E, pra quem não sabe, a Grazi tem um perfil dela próprio que é sensacional também, que vocês podem chegar nela através desse perfil que tá nas nossas redes sociais e fazer as dúvidas que vocês quiserem, enfim, chamar ela pra casa de vocês, fazer o que vocês quiserem, porque ela é Deus na Terra. Ela é sensacional. E ajudar da maneira como for possível, com dúvida, pelo WhatsApp, por qualquer outro jeito. Eu ajudo com o maior amor, sem problema nenhum. Isso aí. Barulho na mamada. Uma pessoa lá em cima, que agora eu não lembro o nome, porque eu só li a pergunta, falou, meu filho, quando ele amamenta, ele faz um barulhinho. Isso é normal? Então, depende do barulho, tá? Se a criança estiver fazendo barulho tipo estalo, pode ser que ela esteja engolindo o ar durante a mamada e a gente precisa avaliar. Avaliar, inclusive, o céu da boca do neném, a língua, ver freio. A gente tem que avaliar uma série de questões pra identificar qual é o barulho. O único barulho que a gente pode escutar num bebê que tem o freio normal, que tem o céu da boca íntegro, que tá com a pega adequada, é o barulho de deglutição. Que é aquela coisa, tipo quando a gente bebe aquele golão d'água que você sente aquele glupe. Sim. É isso que você escuta. Esse som, pras mães que produzem muito leite, ok. Tá? Agora, esse som tipo estalo, né? Nem começou a mamar e começa aquilo. É a ingestão de ar e a gente precisa avaliar de onde é essa entrada de ar. E esse ar causa cólica? Cólica não. Ele pode causar um desconforto abdominal, ele ingeriu muito ar. Tá? E pode ter gases, pode chorar, pode ter dor. Isso. Tá. Entendi. Uma coisa que eu queria que você explicasse aqui pra todo mundo, que você, a gente preconiza muito lá na pele natal, que é a hora de ouro. Como é que é a hora de ouro? Qual é a importância dessa hora de ouro? Ter mês? Então, na realidade, a hora de ouro é a primeira hora depois do nascimento do neném, em que a mãe vai ter contato com o bebê, vai ter contato pele a pele, o neném vai pro peito, ele efetivamente, ele não precisa sugar de engolir, de mamar, basta o contato da boca com o peito pra que a gente consiga aumentar o vínculo materno, o bebê, ele se reestabelece no padrão respiratório, temperatura, você consegue melhorar o vínculo ali daquela família e isso a gente preconiza e é muito, muito importante. A gente hoje, a gente tinha um pensamento e a gente vem trabalhando pra que a gente proteja essa hora de ouro, pra que vocês possam ter esse contato maior e estabelecer vínculo, o bebê se adapte melhor e a gente favoreça, inclusive, o aleitamento materno. É muito importante, a gente apoia a hashtag, hora de ouro, amamentação, pele natal, estamos todo mundo... Isso aí. E olha, a gente tá na semana da amamentação, se vocês não perceberam ainda, a gente tá postando fotos que nossas mamães estão enviando dos momentos mágicos da amamentação delas. Então, assim, se vocês quiserem participar, é só mandar por inbox pra gente, que a gente tá recebendo essa demanda, fazendo os posts e postando, porque realmente é um momento a ser compartilhado e essa ideia da amamentação, ela precisa ser muito preconizada, porque é uma magia fantástica. Gente, olha, Grazi, a gente vai ter que acabar por aqui, porque o Instagram vai cortar a gente, mas eu queria falar pra todo mundo, gente, vou gravar esta live, vai estar disponível nas nossas redes sociais, no Instagram da Peri Natal. Tomara que vocês tenham gostado, tomara que tenha sido esclarecedor, eu tô olhando aqui muitos elogios, realmente a Grazi é sensacional, gente. Bate palma pra Grazi, porque, assim, show, eu sou sua fã, Grazi. E eu queria te agradecer demais por estar aqui, sete até as oito horas da noite, conversando com a gente sobre esse tema, que, assim, eu acho que você fala o dia inteiro sobre isso, mas eu queria te agradecer e falar que você é uma pessoa sensacional e que realmente empodera muitas mulheres nesse ato da amamentação. Eu queria te dar os parabéns também. Muito obrigada, Ju. Só o último recadinho que eu vou dar pra vocês é o seguinte, cada criança é mais uma oportunidade que a gente tem de amar, então aproveitem, tá? Sensacional. Que bom, gente. Olha, obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever pra gente. Lá no nosso perfil, eu fiz um post sobre a live onde eu marquei a Grazi, tá lá o arroba da Grazi, né? O perfil da Grazi. Vocês podem entrar em contato com ela também diretamente, seguir ela e as dicas dela. E eu agradeço demais a presença de todo mundo, tá bom? Um beijo, gente. Beijo, Grazi. Tchau. Beijo. Tchau.